o que ela verdade é que eu não sou e também como eu pensava pulo 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 como é que é isso é munição infinita mas que não é desafio não que é modo ordem tá muito sem fim tenha tem que comprar caixa de munição tem que comprar as armas tem que comprar as defesas fala-me tô completamente perdido por aqui e aí moleque a minha casa tá muito roubadinho você tá linda demais então não tem que abrir caixa nenhum aqui tem as cargas de arrombamento só que tem que achar é eu olhei por aqui tudo aqui não achei e tem muito local aqui para abrir tá é ó eu tô aqui fora e aí ó aqui pra fora ai caralho o cara que é grande pra porra dele por meio de pular eu não consegui voltar agora e aí por onde o zumbi vem de onde vem pra onde vai como com que eles comem e comem e tu não é tipo assim tô perdido não aqui na hora mesmo e aqui compra ó é mais dano tem o dinheiro não ainda é só quando a gente pegar lá no destino lá o restaurante ai ai eu pulei em pé fi o desventilador aqui o bicho é gigante velho a primeira vez que eu tô jogando essa fase gigante mesmo bom que dá para correr para caramba né aí a gente foge dos bichos o cão de compra o bicho de sob a cabeça ela esta mais um do um do humbur que o zinho tem que memorizar não tá OK tem que memorizar não só tem que ir a macaca de arrombar agora lá para o restaurante lá logo A gente vai prendendo na P, a gente vai prendendo na P, a gente vai prendendo na P mesmo. Acabou a minha estamina. Como é que eu subo aqui? Ah, tem aqui. Cara, essa é muito grande. Caraca, a fase é gigante, velho. Começou. Onde eu tô aqui, ó. Se não chegar aqui a tempo eu morro. A gente tá brincando. Ah, tu não vai iniciar alguma noite? Vamos comprar logo as defesas, então. Comprar logo um loadout aí. Comprei logo uma carga. Armadilha, solicitar suporte de infantaria, olha. É, por favor, não sei. É, caixa de munição. Eu não sei de onde é que os bichos vêm. Kit elétrico. Morteiro, cerca. Kit defensivo, cerca. Kit metalhadora. Vamos proteger o redor aqui, velho. Por enquanto. Então, esse aqui... Cerca aqui? Dá, vô. Deixa eu falar, vô. Ai, ai. Fala abaixo, fala abaixo. Eu acho que olha aqui onde eu tô. Fala abaixo, caralho. É daqui, ó. Daqui que eles vão descer pra cá e pra cima. Eu vou descer. Reload! Reload! Olha meu amigo, 25 segundos. Vamos botar um aqui, ó. Bota um aqui, ó. Cerca ou... Cerca. Cerca, onde eu tô aqui, ó. Daí, tu. Peraí. Coloca onde? Coloca onde? Coloca aqui. Coloca aqui no meio, ó. Como coloca? Como coloca? Eu não sei não. Não aparece lugar pra colocar. Aparece, pô. Aí, ó. Aparece um botãozinho. Mas tu colocou um na esquerda, né? Coloca um na direita aqui, ó. Ah, mas... Mas tu comprou a seca errada, não foi, não? Foi, pô. Falei, a seca? É que ela é ética, velho. Ah, vocês são muito lesos, né, bicho? Não, mas daí tu compra lá depois, na próxima rodada. É, agora eu tenho, não. É, agora eu tenho, não. Vamos ver de onde é que o bicho vem agora. E munição, como é que é? É com Deus, é. Tem que comprar caixa de munição também. Ai, cara, não comprei. Dá pra comprar mais não, né? Tem que ter o dinheiro suficiente, né? É 70. cintos que punho. Ah, então vamos dar pistola, né? Eu tiro primeiro lá de baixo, ó. Eles viraram primeiro lá de baixo, ó. Vamos ver o dinheiro suficiente. Em Londres, ? Isso é sério! Pare aqui para ele,interest. Tem que ganhar a radia de pistola. Quero ar dimensions. P, você não tá engajado de reproting essa passagem. Entendem né! A espança! Tô desculpa! Depois que ia lembrar... Parece que é o cara da Katana, ó. Mesmo canto, mesmo canto. Ó, tirou amigo, os bandes de arruela. Eita, porra. Estou reloadando. Ah, eu ajeitei aquela cerca lá, ó. Aquela cerca daí eu consigo ajeitar. Não, mas tu... Espera, deixa eu acabar essa primeira onda. Eu posso fazer isso todo dia! Ô Italo, os zumbis não estão atirando em tu não, Italo. Não precisa ficar se mexendo assim. Ah! 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 Reload! Um trabalho excepcional! Agora é o tempo de pegar algumas armazenadas e alcançadas. Ah, você vai lá, João. Aí tu tenta comprar a cerca elétrica. Não, primeiro eu vou instalar aquela cerca ali, ó. Não! Eu já tenho, eu já tenho aqui, ó. Tu viu aí agora? Ah, belê, belê. Opa! Tá aqui de suprimento. Acha de munição, né, Italo? O que que é isso aqui? Kit de defesa de ventilador, tipo, atilador de piso. É uns ventilador que fica ali com coisa no chão lá. E aí eu acho que é pra abrir lá. Abrir onde? Tem uns ventilador lá, não sei se tu passou por mim. Como é que eu subo agora aqui, porra? E as armas aí, porra? Como é que a gente faz pra coisar? Pra liberar as armas? Bono, ele tem algum canto, deve ter algum canto que compra, né? Só que nessa daqui não tem não, vamos ver lá em cima. Liberar, mano. Onde está aquele lorca? Tem logo, Boni, porra. Tem que ser fresco. Armamento, né? Achei, achei, achei. Comprar a caixa de munição, João. Não tem como liberar agora. Comprei. Ó, arma principal duas vezes. Aparecer a defesa de ventilador. Serão duas armas principais no nível 2 aleatório na proximidade. Serão os locais de surgimento perto da... Ei, eu tenho... Não, doutor, deixa as armas com o Ito. Deixa as armas com o Ito. É, quando liberar o copo. Aqui ó, caixa de munição, ó. Beleza. Pronto. Que que é esse reservar? Reservar não sei o que, Guido? Tu sabe o que é? Bora, começou, começou. Depois tu começa. É reservar 50, reservar 75, reservar 55. É, outra defesa lá, defesa maior. Qual a defesa maior? Que que é o Zumbi? Que que é esse zumbi? Relaide! Reloade! A gente está vindo! Tudo bem! Destruiu! Obtunque! Estou reforçando! E aí E aí E aí E aí 150 vou liberar Só liberar né, não vou comprar agora Tá caixa de munição não né, tá bom Ó onda XG XG aí tem que comprar ó também Onda? Defesa XG, que que é isso? Defesa XG? É porque vai chegar uma horda muito grande, entendeu? Aí tem que comprar essas defesas aí Só comprei 100 aí já Vou comprar mais 100 Ó, tô liberando essa arma nível 3, Lida Só que só lá dá pra liberar agora na próxima onda Pra comprar Eu só liberei Torreita automática, colocou torreita automática Pra comprar, pronto Onde é que vai ser agora hein? Vai ser só aqui mesmo Onde nós também Por enquanto acho que é Eu não sei de novo não Eu coloquei justamente pra gente aprender Então pronto, eu vou colocar em qualquer canto aqui Banco de defesa XG Banco de defesa XG Não sei o que que é isso não Cobra, cobra, não conversa não Não, tu aperta select, tu vai ver Eu já vi, pô É porque daqui duas ondas vai chegar uma onda muito grande Aí tem que completar esses 500 aí, entendeu? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmm Como eu tenho medo... Eu posso comprar uma metralhadora automática É só paraar a gente Agoraٌ em frente Eu comprei uma torre de automática também Só pra ajudar mesmo Mas vem daonde! Boa para Honestly Ah, Best Tem a torreta do lado errado então. Automata a torreta! Reloadando! Nós temos um streamer! Vamos! Vamos! Lembra de recarregar as coisas! Porque... Tá venindo! Na cara! Na cara! Vamos! Vamos! Já bem vindo! Bem vindo! Seja bem vindo! Seja bem vindo! Não está precisando não, né? Seja bem vindo! Olha! 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 Vamos! 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 Ah! ficava soito! Olha! Vamos! Vamos! Seja bem vindo! Fica porque essa bruxa é muito fofo! Vai! Vai! Free! Apresenta! Started, свет! Estou sendo agora volta! Abertura Eu estou superando de trabalho. Minha cara está muito forte. Minha cara está bem. Minha está no máximo. 15? 15. Minha está no 7 então, o melhor é que tá ótimo. Um trabalho excepcional! Ainda não vai construir alguns eventos. A próxima venda não será longa. A Manda XG vai chegar. Tenha um monte de suprimentos para a defesa. Restaura a armadilha. Recursos disponíveis. Solicitar suporte de infantaria. Cê sente? Compa pra esse? Aida, próximo. Aida, Aida. Aida, 7714. Ou eu compro a torreta automática ou eu deixo dinheiro para as armas nível 3 da próxima. E aí, o que tu acha? O cara vai vir uma roda gigante agora. E aí, solicitar suporte de infantaria? Eu vou colocar... Ah, não. É para o portão final, só. Uma pequena unidade de soldados virada da cobertura para o portão final. Não deixe. Então eu vou colocar a torreta automática. Eu peguei. Eu peguei. Automata a torreta automática. Para não quebrar a torreta automática, vocês tem que toda vez que ele ficar amarelo... É... Até agora ele não ficou. Ele carregar. Não, só... não precisa nem. Porque se ficar amarelo muito tempo... Ele pega. Ah, quem foi pego ali, véi? Ele não está escondendo. Um deles está escondendo. Ah, é fantaria. Compraram fantaria, véi. Ah, é. É fantaria que a gente comprou lá, né? Foi. Ué, comprou? Ele não comprou. Ah, XG lá. XG lá. Ah... Para ajudar, entendeu? Oh, está vindo de todos os lados, tá? Fica dois, vem aí. Estou indo para aí, estou indo para aí. Estou indo para aí. Olha esse portão aí da peraí. Estou ... Estou reloadando. Isto é bom dar um golpe aqui, hein? Estou voltando para o portão! Estou a botão para o portão... Bó, 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 bó. Eu não posso pegar o meu caminho. não vou mais de coisa não, não vou mais de drone não, o drone faz nada porra não, porque assim, o drone é bom pra missão aí tem que ir tiradão, mano, tem que ir tiradão mesmo tiradão é o inferno